Oi unicórnios e o hemicórnio, tudo bom? Vamos dar um vídeo de hoje para vocês uma vez super importante, tá? Não é tão importante assim, é mais ou menos, né? Mais e tal, né? Bom, e uma vez aqui eu estou precisando de uma assessora para fazer capas para mim. Por quê? Porque minha assessora de antes, ela falou que não vai ser mais minha assessora e como eu não sei fazer capas para vídeos, eu estou precisando da ajuda de vocês. Bom, se você quer ser minha assessoria, é assessora, não sei como vocês falam, né? Vocês veem aí nos comentários e colocam que eu quero ser sua assessora que aí depois a gente vai nos comentários e conversa, você passa o seu número ou você passa o link para a gente conversar e tal, né? Bom, qual é o tipo de capas que eu gosto? Eu gosto desse tipo de capas assim, ó. Gente, eu gosto desse tipo de capas assim, ó. Como vocês estão vendo, eu gosto desse tipo de capas aqui. Gosto super linda, super legal. Gosto desse tipo de capas aqui, tá, gente? Então, vocês vão colocar no comentário. Eu quero ser sua assessoria e pronto. Então, um grande beijo. Tchau, tchau.